Teu José tem 91 anos. Isso mesmo, 91. Ele não tem uma ruga no rosto, mas vitalidade tem de sobra. Energia de dar inveja. O aposentado garante que dança melhor que muito menino de 20 anos por aí. A moçada de hoje fica só num lugar, não sai. E eu só danço fazendo passinho, que eu acho bonito. E não é que sobrou até pra mim? A apresentação foi durante a visita de idosos do grupo Beija-Flor do Recanto das Emas ao STJ. É a primeira vez que a dona Dilsa conhece um órgão público. Fiquei feliz. Gostei bastante. Se tiver outra oportunidade, estou aqui. A cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, um grupo diferente visita o tribunal. Os idosos aprendem um pouco da história do Poder Judiciário e como funciona o STJ. Durante essa visita, eles conheceram pleno o salão de recepções e a arquitetura do tribunal. Depois assistiram a uma palestra sobre o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, que avanços que ele trouxe para o idoso? Bem, o idoso muitas vezes mora longe da sua família. As senhoras, os senhores sabem que poderão, que tem direito a dois lugares nos ônibus interestaduais de graça? E se essas duas cadeiras estiverem ocupadas, vocês têm direito de adquirir a passagem com 50% de desconto. Só que tem que ser adquirida lá na hora que o ônibus sai. Seu Raimundo, de 68 anos, não conhecia a lei. Agora vai correr atrás dos direitos. Porque muitas vezes, quando eu chego, quando os ônibus estão cheios, eu chego, fico em pé. Às vezes eu venho da Sambambaia até o plano piloto, em pé, porque os novos não levantam. Agora que o senhor conhece o seu direito, o senhor vai... Agora com esse direito, quando eu chegar, eu faço o protesto. Vocês vão ter que dar essa patrona, porque essa aqui é dos idosos. O grupo ganhou um caderno de anotações e uma cartilha com todos os direitos dos idosos. Também levou para casa muito conhecimento. Valeu muito o conhecimento. Para mim, uma maravilha. Uma coisa que vem para nós do céu. No fim do dia, os idosos prestigiaram a exposição Brasil Mostra Tua Cara, da artista Patrícia Seco, em cartaz no Espaço Cultural STJ. A exposição eu achei muito legal, principalmente essas máscaras. A gente também, lá no CCI, a gente faz o fuxico, a gente faz crochê, todo mundo. Mas o fuxico é o mais que a gente trabalha.